O programa Encontro com os Serranos na TV volta ao seu canal preferido. De volta com o nosso Encontro com os Serranos, tendo a agradável companhia das senhoras e dos senhores que nos prestigiam. E tendo aqui ao meu lado esse amigo, esse colega, esse grande artista do Rio Grande do Sul, bagiense da CEPA, Marcelo Caminha. E eu prossigo a minha charla com ele, dizendo, Marcelo, mais ou menos assim por cima, só para vocês terem uma ideia da importância do trabalho desse jovem. Quantos alunos tu tens hoje? Bom, no momento que nós estamos gravando esse programa aqui, a Academia do Violão Gaúcho conta com mais ou menos 3.500 alunos. espalhados no sul do Brasil, no Brasil todo, na América e, por que não dizer, no mundo todo. Porque tem alunos da Alemanha, da Inglaterra, da Austrália, que são gaúchos, que residem por lá e gostam das tradições gaúchas. Mas algo chama a atenção nessa experiência, Edson, que eu tenho tido com alunos de fora do nosso contexto rio-grandense, sulino, é que muitas pessoas vêm estudar a música gaúcha, a cultura gaúcha, e não é aquele gaúcho que saiu do Rio Grande e foi morar fora do Rio Grande. São pessoas de outros estados, de outros países que se interessam pela cultura gaúcha. E isso nos traz uma reflexão bastante interessante de que a música gaúcha está sendo entendida pelas pessoas que não são de procedência geográfica, gaúchesca. Então, é muito interessante. Realmente chama a atenção. De repente, tu tens aí um cearense se interessando pela cultura gaúcha, que nasceu mesmo no Ceará, não é que ele mora lá. Exatamente. Cearenses, mineiros, muitos mineiros que se interessam e são de lá. Coisa boa. Nós temos tocado em alguns lugares no interior de São Paulo e já percebi que pessoas jovens, pilchadas, eu perguntei de cidade, tu és do Rio Grande? Não, eu sou de São Paulo. E nem tem origem gaúcha. Então, essa é mais ou menos a mesma coisa que acontece com os teus alunos. Mais de 3.500 alunos. Será que esse professor tem condições de ensinar bem? Será que as pessoas o procuram apenas porque ele faz a publicidade do trabalho dele ou porque tem conteúdo? Vocês já viram no bloco anterior aí. Marcelo Caminha, espetacular em seu violão. Tu tens um lançamento agora, em breve. Nos fale sobre ele. Nós temos, este ano, lançamos agora no início de março, o meu 18º álbum chamado, olha a coisa buena para os gaiteiros, né, tio Bilia no violão. Foi um desafio que eu aceitei, né, de pegar as músicas do gaiteiro tio Bilia, Antônio Soares de Oliveira, nascido em 1906 em Santo Ângelo, o rei da oito baixos, como ele é conhecido, já falecido, tio Bilia, e trazer para o violão. Essas músicas, que eu inclusive toquei umas agora há pouco aí, são desse disco. Então a gente está lançando aí, tio Bilia no violão, lançamentos aqui na região metropolitana, lançamento em Santo Ângelo também, na terra do tio Bilia, e outros lançamentos que temos ao longo desse 2023, pelo Brasil afora aí, já programados para levar a gaita do tio Bilia tocada no violão gaúcho do Marcelo Caminha. No violão. Posto isso, vamos ver e ouvir novamente Marcelo Caminha aqui no nosso encontro. Bom espetáculo a vocês. É a música do tio Bilia no encontro, foi longevão na pera da vida do senhor. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. na TV.